Transcrição e Legendas Pedro Negri Boa! 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 20 mil! Boa! Domina legal, domina pra frente Boa! Vai faltando o corpo Bora pessoal! 1, 2 Ok, 1, 3 Coi! E aí? Boa! 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 Maravilha! Muito bom! É isso aí! Só acelerar um pouco! Boa! Vou jogar! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Muito bom! Boa! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí, E aí, E aí, E aí 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 E aí